Ferrari gastou cerca de 4 milhões no desenvolvimento do carro de 2022. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos a um ponto muito interessante que peguei lá no escuderiafence.com, inclusive vi isso no Twitter, vim aqui para a fonte e vou deixar na descrição para que você possa conferir tranquilamente aí na sua casa. Sem enrolação, vamos ao que interessa. Estão tendo muitas discussões e debates acerca do teto orçamentário, da questão dos 145 milhões que são para as equipes estarem fazendo as suas melhorias ao longo da temporada e a Red Bull teria ficado, ou melhor, ficou, de acordo com o relatório da FIA, isso já é oficial, 5% acima ou até 5% acima desse valor de 145 milhões, o que pode representar uma extrapolada de até 7,25 milhões. Nessa brincadeira toda, existem alguns rumores de que a Red Bull teria ultrapassado em 2 milhões de dólares, só que não é uma informação oficial, nem Red Bull, nem FIA confirmaram esse valor para nós, então precisamos trabalhar com um rumor, nesse caso é um rumor que ela passou por 2 milhões, pode ter passado por 100 mil como pode ter passado por 7 milhões. Mas o grande ponto da matéria é o que você consegue fazer com 2 milhões de dólares, o que você consegue trazer de atualizações para o carro e qual o impacto. Então nós vamos começar pelo seguinte, uma asa adaptada ou até mesmo um assoalho pode custar cerca de 300 mil dólares e esses valores aqui estão bem realistas perto daquilo que a gente já trouxe para vocês no canal, de qual é o valor real das peças de um carro de Fórmula 1, que essas informações são dadas por equipes, são dadas por pessoas de dentro da Fórmula 1, então é bem legal a gente ver que os valores aqui estão realmente nessa média. Então um novo assoalho ou uma nova asa adaptada custaria cerca de 300 mil dólares. Lewis Hamilton já apontou que se a Mercedes tivesse investido um pouco mais no carro de 2021, o campeonato contra a Verstappen seria diferente. Para você ter uma ideia, o último grande pacote de atualizações da Mercedes foi em Silverson, aquela corrida em que Hamilton e Verstappen acabaram se tocando. O próprio Hamilton fala que se tivessem gastado cerca de 300 mil dólares em um novo assoalho, numa nova asa adaptada, isso teria mudado o resultado do campeonato e naturalmente estariam numa situação melhor por agora também em 2022. Já no caso de um chassi, nós teríamos um gasto de cerca de um milhão de dólares e chassi por si só é sim muito caro. Aqui na matéria até cito o exemplo que o Mick Schumacher tem dado bastante prejuízo para a Haas com relação a chassi e é algo que você não pode ficar simplesmente batendo toda a corrida porque gera um prejuízo muito grande. O Gantar Steiner falou que as batidas de Mick, ou mais especificamente a que teve em Geda, só caixa de câmbio, carroceria, dutos, radiador, etc, você teria cerca de meio milhão a um milhão só em custos facilmente. No caso de danos causados por acidentes, um como por exemplo de Verstappen e Silverstone custaria mais ou menos quase 2 milhões, 1,8 para ser mais exato. É algo absurdo quando você coloca no papel para ver o reparo de um acidente acaba sendo mais caro do que uma atualização completa, por exemplo, de um chassi. Então as equipes perdem muito com uma batida forte, com aquelas que destroem um carro como foi o caso do Verstappen ou a do Schumacher. Já um chassi leve custaria cerca de 2 milhões de dólares. Toto Wolff, por exemplo, já falou que a Mercedes não vai trazer um chassi mais leve nessa temporada por conta desse limite de 2 milhões que eles passariam o teto orçamentário. Por outro lado, existe o tal rumor do chassi leve da Red Bull que vão deixar para 2023 e está tendo algumas conversas se esse gasto entra para 2022 ou vai para 2023. Isso gera, sim, uma abertura no regulamento, porque uma equipe pode começar a desenvolver o carro de 2023 com o orçamento de 2022, além daquilo que era previsto. Então ele já pode entrar em 2023 muito à frente dos demais, mais gastando aquilo que geralmente só gastariam na nova temporada. É uma brecha de regulamento que pode ser explorada e com certeza as equipes estão explorando, principalmente a Red Bull nesse caso com a questão desse chassi, mas seria no caso cerca de 2 milhões. E se esses 2 milhões que estão falando aí da Red Bull não for por conta desse chassi? Já imaginou se chega ano que vem a Red Bull voando mais rápido ainda por conta desse chassi? Seria um belo indicativo. Agora vem a parte mais interessante que é o que nós estávamos falando agora no início e também é a capa do vídeo. Uma atualização para toda a temporada de Fórmula 1 custa de 2 a 4 milhões de dólares e eu vou explicar isso já já porque você pode estar coçando a cabeça com essa informação. Quem falou isso foi o Mattia Binotto e falou que o desenvolvimento da Ferrari foi sim na casa dos 4 milhões de dólares para 2022. Ou seja, se a Red Bull ficou 2 milhões acima do teto, isso já é metade do que a Ferrari gastou no desenvolvimento do seu carro para a temporada inteira. O que é considerado uma pequena violação de acordo com o regulamento, faz até mesmo passar quase duplicando esse valor, vai lá para 7 milhões e 250 mil dólares. Então fica bem claro por que de Ferrari e Mercedes estarem sendo bem severas quanto a exigência de punição para a Red Bull. Binotto falou que 4 milhões não é uma violação menor, 4 milhões representa uma temporada inteira, por isso não deveria ser enquadrado naquele 5%. Na verdade, esses 5% aí as equipes assinaram, elas estão chorando agora, mas elas assinaram concordando, sabiam do que estavam fazendo, sabiam que o desenvolvimento de um carro não é na casa dos 140 milhões, mas que 4 milhões você já faz para a temporada inteira. Então eles estão agora chorando porque uma rival passou, essa é a verdade. A Red Bull está totalmente errada, mas a Ferrari e a Mercedes fingir que não sabia que 4 milhões já era o suficiente, que os 5% já não ultrapassariam esse valor, aí já é demais, aí já é muito teatro da parte de Mercedes e Ferrari. Qual que é o problema aqui? Você deve estar se perguntando como é que uma equipe gasta 4 milhões no desenvolvimento de carro, essa informação está totalmente errada. Não, não está errado. O teto orçamentário está contando os gastos gerais, totais de uma equipe de Fórmula 1. Está entrando gasto com operações na fábrica, está contando gasto com os funcionários por si só, está contando gastos de salários, está contando muita coisa, se não me engano viagens também, está contando basicamente tudo. O que não entra no teto é salário de piloto e também os 3 maiores salários da equipe técnica, ali no caso do chefe de equipe mais 2 funcionários. Então tudo que uma equipe gasta entra no teto orçamentário, até a comida, que é o caso que estão especulando da Red Bull, questões de saúde, tudo isso entra. Não é só para o desenvolvimento do carro. Com 4 milhões você já faz um belo desenvolvimento. Sim, você desenvolve muita coisa num carro de Fórmula 1, ainda mais se você considerar que as equipes não levam upgrades todo final de semana, com exceção da Alpine, mas a Alpine levava upgrades baratos todos os finais de semana. Ela não está levando a toda corrida um chassi novo, por exemplo. Ela levava uma asa, levava uma pecinha aqui, um detalhe ali, uma adaptação aqui, coisa que fica na casa dos 100 mil, 200 mil, às vezes 300 mil dólares. Portanto, é sim realista esse valor que o Binotto está falando, de 4 milhões. A Red Bull ultrapassando em 2 ou em 7 não faz diferença, ultrapassou a diferença na pista, claro. Você pode ter um desenvolvimento de carro muito melhor. Mas nós estamos falando de valores bem realistas aqui e agora você tem uma noção do que acontece com uma equipe de Fórmula 1 em termos financeiros. Mas é isso, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca. Um grande abraço, valeu e falou!